Oi, eu sou a professora Navasques, eu sou a professora Cláudia Woods e nós estamos aqui hoje para falar de um livro que nós preparamos junto com a professora Clarissa Freifas sobre Burnout e isso é um livro importante, traz muita atualização nessa área e pode ser realmente muito útil para todos vocês, que são psicólogos, pesquisadores, estudantes, profissionais de outras áreas também. Mas de outras áreas, porque o Burnout, a gente vê muito pessoal na área da administração trabalhando em Burnouts e isso é um problema sério, então precisa, precisa, tem um pouco de informação bem atualizado que possa fazer para ajudar. Isso, esse era um pedido que já tinha chegado para nós em alguns momentos, que a gente pudesse juntar os autores da nova teoria do Burnout e trazendo um livro, afinal de contas, o que é o Burnout hoje? E o que a gente pode fazer em termos de intervenção, em termos de prevenção, em termos de atuação? Então, esse livro, ele traz autores nacionais, internacionais, em cima da nova teoria do Burnout, baseado no modelo de recursos e demandas no trabalho. Então, foi um trabalho bacana, foi um trabalho que a gente fez em conjunto com várias pessoas e a gente espera que todos vocês aproveitem, que vocês gostem do livro, aproveitem, né? E é isso aí. É isso aí. E qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato conosco. É isso, boa leitura.